Muito bem, atenção você beneficiário do INSS que está agora me assistindo aqui no Fenômeno Fica Alerta. Você sabia que o segurado pode ter inclusive seu benefício suspenso, tá? Uma situação inclusive nada agradável que dará inclusive um certo trabalho, mas é possível regularizar essa situação. Mas afinal, em que situações o INSS está legalmente autorizado a suspender um benefício previdenciário? E como é possível entrar e evitar que isso aconteça, tá? É o que a gente quer saber. Para você continuar recebendo inclusive os seus benefícios. Vamos perguntar a ele? Ele está aqui com o nosso querido Marcelo Lima, que vai trazer os detalhes todos aqui em nossos estúdios. Marcelo, mais uma vez, boa tarde. Prazer tê-los conosco aqui mais uma vez. É o que todo mundo fala, às vezes acontece uma suspensão e essa suspensão é por questões de segurança ou porque alguma coisa parece que está acontecendo em conflitos de informações. É isso mesmo? Boa tarde. Muito, mais uma vez, muito boa tarde a você, Wilson, e a todos de casa. Pode acontecer e em algumas situações você vai ter a seguinte mensagem aí no seu benefício. Marca de erro. Vai dar marca de erro. Varia, são mais de 100 possibilidades. Pode dar marca de erro quando um benefício passa de ser temporário para definitivo, como, por exemplo, alguém recebe o benefício que é auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, e passa para uma aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por incapacidade permanente. Isso é um bem grandão. Então, nessa transferência pode acontecer algum erro, porque vai gerar um novo número de conta, é um novo número de benefício, e o sistema pode ter uma marca de erro e pode acontecer. Outra situação comum, por exemplo, além dessa transferência, uma situação por mudança de nome. As pessoas, às vezes, mudam o nome de solteiro para casado, ou então a condição das pessoas trans, enfim, e já recebem benefício e, por essa razão, pode acontecer também algum tipo de marca de erro que o sistema faz para que a pessoa, enfim, procure resolver. Então, para evitar que isso aconteça, é importante demais que todos os dados cadastrados estejam corretos, e se vier a acontecer, claro, você deve buscar o próprio INSS, nunca procure fora do INSS, esse tipo de solução é somente o INSS que pode fazer, uma vez que a marca de erro é justamente para corrigir, para que você tenha acesso, se realmente for assim, o seu direito, Wilson. Muito bem, Marcelo, bem explicadinho mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as perguntas de quem colocou aqui a boca no trombone para saber detalhes com você, Marcelo Lima. A Adélia da Silva fez uma pergunta dizendo o seguinte, Marcelo, não tinha meu dinheiro no fim do mês na conta, estava suspenso dizendo que estou morta, como resolver isso? Estou viva, graças a Deus, Marcelo. Com essa boa, amém, que você já está viva, graças a Deus mesmo. Olha só, acontece isso também em razão dos dados cadastrais. É muito simples, tá? Não é bem assim com o INSS, muita gente até diz, olha o INSS está matando o povo, não é assim, calma. É uma condição técnica, gente, olha, a nossa telespectadora, por exemplo, o nome dela, o nome da mãe, a data de nascimento, o local onde nasceu, todos os dados batem e o CPF, enfim, consta alguma situação de similitude com os nomes. Então, a Receita Federal faz o batimento e, a partir daí, o sistema de óbitos faleceu alguém com aquela situação, ele manda os nomes para que o INSS faça a devida suspensão por segurança, para evitar que alguém, por exemplo, estivesse recebendo a posteriori, depois do falecimento. Até porque é uma segurança nesse sentido também. Olha só, uma vez que falece a pessoa, você, obviamente, o próprio sistema, 24 horas do cartório informa, a partir do momento em que é feita a certidão de óbito e o benefício acaba. Muita gente tem essa dúvida, olha, posso receber quanto tempo, olha, faleceu meu parente no dia 15 do mês, dia 30, dia 1º ela recebia, eu vou poder buscar? Não, porque ela faleceu dia 14, no dia 15, quando você fez a certidão de óbito, o sistema fez o batimento, o benefício cessa. Como é que pode receber, então, os 15 dias? Se não houver um dependente, tipo um filho menor ou maior inválido, esposo ou esposa, viúva ou viúva, nesse caso, os familiares, ou seja, os herdeiros, podem fazer um requerimento judicial, solicitando isso por um alvará, ou se tiver algum bem, faz um inventário, o inventariante recebe esse valor, faz o requerimento no aplicativo ou pelo telefone e o valor é sacado, tá? Então, por que acontece esse tipo de situação? Acontece quando há uma condição de falecimento de pessoas chamadas homônimas e algumas homônimas perfeitas. O que é isso, homônimo perfeito? Nome, nome de mãe do nascimento, o local onde nasceu também, então, esse tipo de situação acontece, não com muita frequência, tanto é que no ano passado nós tivemos pouco mais de 80 mil casos em um universo de 38 milhões de possibilidades, e desses, pouco mais de mil voltaram, ou seja, quando eu estava falando até com o Wilson mais cedo na rádio, no programa, eu disse, olha, Wilson, que eu saiba que ressuscitou Lázaro I e depois Jesus. Tirando isso, eu não sei, espero eu, não tem notícias de outra situação. Então, de 80 mil, apenas mil apareceram. Veja bem, então, houve uma condição de segurança e as pessoas realmente só votam, claro, se estiverem vivas. Como é que faz? Liga para 135 ou no aplicativo e pede a reativação do benefício. Se for apenas INSS, ok, mas se for de receita, obviamente, vai ter que buscar a Receita Federal. Perfeito, Marcelão, bem explicadinho, didático, como bem, professor? Bem explicado, professor Marcelo Lima. Vamos ver quem mais faz perguntas. A Marlene Oliveira, ela pergunta o seguinte, levei a documentação que o INSS pediu e ainda está em análise. Como devo proceder, Marcelo? Pois bem, dona Marlene, muito boa a sua pergunta, tá? Isso acontece com muitas pessoas, mas o mais importante é a senhora perceber que tipo de análise é essa. Exemplo, tem situações que estão em análise, aguardando que a pessoa entregue a um outro documento. Pelo caso da senhora, entreguei todos os documentos, tem análise, então em pouco mais de 30 ou 45 dias a senhora vai ter acesso. Uma dica, fique acompanhando pelo aplicativo se a senhora tiver essa condição ou pelo telefone 135. Se a senhora deixou essa informação, quem faz o requerimento sabe. Coloca assim, olha só, eu quero acompanhar pelos canais remotos, seja 135, seja também essa condição pelo próprio aplicativo. Acompanha, porque se você pediu por esses caminhos, é por eles que o INSS vai entrar em contato, tá? Então não manda nenhum documento por e-mail, ok? O INSS não recebe documentos por e-mail, apenas dentro do aplicativo Meu INSS. Então fica atento, é porque essa análise às vezes é muito relativa. Estamos com mutirões funcionando, temos a condição também do bônus que está funcionando, né? Fazendo os servidores horas extras. Tivemos novos servidores aqui. Em Alagoas, por exemplo, Wilson, 13 novos servidores já estão habilitando. Isso dá quase mil processos a mais por mês. Ou seja, é nesse avanço, é nessa condição para atender a você que tanto precisa. A gente tem trabalhado aqui em Alagoas, no Brasil inteiro, né? Que em Alagoas, relatadamente, como a gente faz a condição de educação previdenciária, estou acompanhando junto com o novo gerente executivo, o Marcos Figueiredo, que dá essa condição para a gente trabalhar e fazer com que aconteça. Um mutirão no fim de semana, ano passado, atendemos a quase 500 pessoas do benefício de prestação continuada. Fica atento, do Lua, da Lua, as que muita gente conhece, tá? Fica atento, porque é bem provável que outros vão ocorrer e as pessoas, certamente, vamos antecipar esse atendimento, que é o mais importante, você ter acesso ao seu benefício. Muito bem, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e as suas explicações aqui, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Até a próxima. Boa terça-feira. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem. Tá aí, então, nosso querido Marcelo Lima no quadro Meu INSS, tá bom? Muito bem. Marcelo volta na próxima terça-feira, trazendo mais assuntos e mais informações importantes aqui no Fenômeno, como prestação de serviço aqui no Fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.